Ion de Eurípedes, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. As personagens do drama, Hermes, Ion, coro das servas de Creuza, Creuza, Chulto, Ancião, servo de Creuza, Pitea ou Profetisa, Atena. Prólogo, Hermes, Atlas, que nas bronze às costas veste o céu, velha murada dos deuses, em Gendromaia de uma das deusas, que Paraseu Supremo gerou-me, Hermes, o servente dos Númes. Venho a esta terra de Delfos, onde sentado no meio do umbigo Febo aos mortais canta o presente e o porvir, sempre vaticinando. Vive não sem insígnia a urbe dos gregos, aclamada por ser de Palas de Aurea Lança, Febo Junjunupses com filha de Erecteu Creuza à força, onde as pedras do norte sob a colina de Palas em solo ateniense os reis da terra ática chamam compridas. As ocultas do pai, pois agradava ao deus, portou o peso do ventre, e ao vir o tempo, teve o filho em casa e transportou o filho à mesma gruta em que Creuza. Se deitou com o deus e deixou, qual para morrer, no redondo círculo de contavo berço, guardando o uso de Prógonos e do Terrígeno Erectônio, pois a filha de Zeus jungiu junto dele as duas vigilantes guardiam os dobres serpentes e deu as filhas de Aglauro para guardarem. Daí, lá entre os Erectidas, é usual com as serpentes lavradas em ouro criarem filhos. Mas a jovem atou ao filho luxo que tinha e deixou-o como a morte. E, por ser meu irmão, Febo assim me pede. Ó irmão, parte para a povoação autóctone da Ínclita Atenas, sabes a urbe da deusa, recolhe o recém-nascido da pedra côncava, com o cesto mesmo e as faixas que tem, transporta para o meu oráculo de Delfos e deposita uma entrada de meu templo. Para que saibas, o filho é meu. Do mais, cuidamos nós eu, para agradar loxas meu irmão, recolhi o trançado cesto, transportei e nos degraus deste templo depositei a criança, abrindo o curvo cesto do berço, para se ver a criança. Dá-se que no curso a cavalgada do sol a profetisa entrava no templo de Deus e ao lançar os olhos na criança anêcia, perguntou-se que moça Delfia ousaria lançar secreta a criança à casa do Deus, e estava propensa a banir do santuário, mas por dó afastou crueldade, e Deus cooperou para não banir o filho de casa. Recolhe e cria-o, mas ignora ser febo quem o semeou, e de que mãe nasceu, e o filho não soube quem eram os pais. Na infância, entre os altares creou-se brincando, e quando adulto fizeram os Delfios guardião do ouro de Deus, e intendente fiel de tudo, e no templo de Deus vive até hoje venerável vida. Creuza, a mãe desse rapaz, se casou com chuto nestas circunstâncias tais. Houve, entre Atenas e os Calcodonte das habitantes da terra e o Beia, uma guerra, quando ele aliado e vencedor na lança obteve por prêmio casar-se com Creuza, não nativo, filho de Éolo, neto de Zeus, aqui é o nato. Após longa lavra do leito, não teve filhos com Creuza, e por isso vem a este santuário oracular de Apolo, por amor de filhos. Loxes leva a sorte, assim, e nunca se omitiu, como parece. Dará a chuto, se entrar neste santuário, seu próprio filho e dirá nascido desse, para que quando em casa de sua mãe Creuza o saiba, e as nupcias de Loxes fiquem ocultas, e o filho tenha sustento. Fará aí ao mesmo fundador de Ásio Solo ter o renome proclamado pela Grécia. Mas entrarei neste bosque de loureiros para saber o que se fez a esta criança, pois vejo este rebento de Loxes sair para lustrar os portais diante do templo com ramos de louro. O nome que terá, Ion, primeiro dos deuses é o denomino. Ion, eis o carro brilhante da quadriga. O sol já brilha sobre a terra, as estrelas fogem deste fogo etéreo para a noite sagrada. Inaccessos cimos do Parnaso, resplêndidos paramortais recebem, o disco diurno. A fumaça da mirra seca para o teto de Febo e vola-se, na trípode divina assenta-se a mulher Délfia, cantando aos gregos vozes, que Apolo proclama. Ó servos délfis de Febo, ride até os argêntes rodópios, da castalha, e com puras gotas banhados vinde ao templo, silentes vigiai boa boca, e produzi as boas falas, da própria língua, aos consulentes do oráculo. Nossos trabalhos desde menino, sempre fazemos, com ramos de louros e coroas sagradas purificaremos as vias de acesso a Febo, e com o mar de das gotas umedeceremos o solo, e afugentaremos, com o meu arco os bandos de aves perturbadores das santas oferendas. Nascido assim sem mãe nem pai, sirvo ao Criador, templo de Febo. Vem, ó recém-florido, ó este, órgão de linda Laurácia, que sob o templo, vá risolar de Febo, vindo de jardins imortais, onde gotas sacras regam, com sempre fluente, fluxo de fonte, Mirtos, sacra fronde, com que varro o chão do Deus todo dia o veloz, voo do sol no ofício cada dia. Upian, Upian, feliz, feliz, sejas, o filho de Leto. Belo mesmo este labor, o ante. Febo, sirvo-te ante o templo, honrando esta sede oracular. Inclito é o meu labor, ter mão serva de deuses, não de mortais, mas de imortais, com faustas fadigas. Trabalhar não me cansa. Febo é meu pai genitor, louvo quem me nutre, digo, útil a mim o nome do pai, Febo no templo. Upian, Upian, feliz, feliz, sejas, o filho de Leto. Mas cessarei os trabalhos, com vassouras de louro, lançarei de vasos de ouro, a fonte da terra, que os rodópios, de castalho e vertem, ao lançar úmida água, lícitos sem núpcias. Nunca cesse assim, de servir sempre fedo, ou cesse por boa sorte. Eia! Eia! As aves afluem já, deixam ninhos do parnazo. Grito não toquem nos frisos, nem no templo ornado de ouro. Arqueiro te ferirei, oralto, de Zeus, que vences a força das aves com teu bico. Para o altar este outro, cisne rema, não moverás, alhores o pé por púrio. Nem a lira, sócia de febo nos cantos, te livraria, de flechas. Desvia o voo. Vai ao lago Délio. Se não ouvires, gemerás, as bem sonoras canções. Eia! Eia! Que a ave nova aqui chegou? Fará ninhos de gravetos, para os filhotes nos frisos. Acordes do arco te repelirão. Não ouvirás? Nos rodópios, de Alfeu cria teus filhos, ou no vale do Istmo, para não ferir ofertas, nem templo de febo. Receio que eu vos mate, núncios das falas dos deuses, aos mortais, estou no ofício, a serviço de febo. Não cessarei de servir os que me dão pasto. Paro do coro. Não só em Divina Atenas havia este. Os bem colunados pátios dos deuses e os serviços de viário. Mas há também junto a Lóxias, filho de Leto, luz de belas pálpebras das gemelares fachadas. Olha! Vê-to aqui! O filho de Zeus com foice de ouro mata a hidra de Lerna. Amiga, olha com os olhos. Vejo, e perto dele, outro Ant. Ergue a Seiza e Gnetocha, ora, é este o lendário, em nossos teares, Escudeiro e Olau, que, assumiu e cumpriu Lides, com o filho de Zeus. Também este, vê, montado em cavalo alado, mata de três corpos, força que respira fogo. Por toda parte persigo a vista. Este. Nos muros de pedra observa, o tumulto dos gigantes. Assim vemos, amigas. Vês que o escudo gorgoniala vibra contra a encélado. Vejo palas, minha deusa. Vês o raio fulminante, violento nas mãos, atiradoras de Zeus. Vejo, Rígnio fulmina, o inimigo mimante. Ibrônio baqueu, com tirsos de erenermes, mata outro filho da terra. Falo contigo junto ao templo, Ant. É lícito ultrapassar a penua soleira do santuário. Ion, não é lícito, ó estranhas. Não saberia de ti notícia. Ion, que notícia queres? Realmente o templo de Febo tem um bigo no meio da terra? Ion, coroado e rodeado de gorgones. Assim também conta a fama. Ion, se sacrificaste bolo ante o templo e queres perguntar algo a Febo, ri diante o altar. Sem emulações, não vades ao recesso do templo. Entendi e não transgredimos, o Instituto de Deus. Esta vista, externa há de nos comprazer. Ion, vede-vos tudo o que é lícito. Meus donos me deixaram, ver este santuário de Deus. Ion, servas de que casa vos dizeis? Convive com Palas o Palácio Creadouro de meus senhores. Perguntas por ela, presente. Primeiro episódio. Ion, salve, ó rainha, pois tens na estampa a tua nobreza e esse indício dos modos tens na figura, quem sejas, ou mulher. Quem vê a figura poderia muitas vezes saber do ser humano se é bem-nascido. Ela. Surpreendeste-me ao fechar os olhos, e molhar com lágrimas a nobre face, quando viste santo oráculo de Loxes. Que te fez afinal tão aflita, ô mulher? Onde todos ao ver o templo de Deus se alegram, a que teus olhos pranteiam? Creuza, ó estrangeiro, não é sem instrução tua admiração por minhas lágrimas. Eu ao ver este Palácio de Apolo, rememorei uma antiga lembrança. Lative o espírito por estar aqui. Ô míseras mulheres! Ô assodados! Deuses! Qual? Que justiça temos, destruídos por injustiças de reis? Ion, que sem razão te aflige, mulher? Creuza, nada, relaxei o arco, e sobre isto eu me calo e tu não mais cogites. Ion, quem és? Donde vens? És de que, pátria? Que nome te devemos dar? Creuza, Creuza é meu nome, e de Erecteu nasci em minha terra pátria Atenas. Ion, ó residente de Inclitaúrbe, nascida de nobres pais, tal te admiro, mulher. Creuza, tal sorte tive, o forasteiro, não mais. Ion, ó deuses, deveras dizem os mortais. Creuza, o que tu queres saber, o forasteiro? Ion, o avô de teu pai brotou da terra? Creuza, Erectônio, mas a raça não me vale. Ion, Atena mesma o recolheu da terra? Creuza, com mãos virgens, sem tê-lo parido. Ion, e doa, como se reconhece na pintura? Creuza, as cecrópides, para salvar sem ver. Ion, ouvi que abriram o cesto da deusa. Creuza, mortas ensanguentaram o penhasco. Ion, seja. Que é isso? É verdade ou vã palavra? Creuza, que inquires. Não me canso de ócio. Ion, o pai Erecteu sacrificou tuas irmãs? Creuza, ousou imolar filhas vítimas de a terra. Ion, única das irmãs, como foste salva? Creuza, era criança nova nos braços da mãe. Ion, fenda do chão cobre mesmo o teu pai? Creuza, golpes de tridente do mar mataram. Ion, há um lugar lá chamado Compridas. Creuza, por quem dagas? Lembraste-me algo? Ion, honram no pítio e os fulgores pítios. Creuza, honra, honra. Nunca o tivesse eu visto. Ion, o quê? Odeias tu o mais caro ao Deus? Creuza, não. Conheço um vexame com a gruta. Ion, que a tenência é teu esposo, ou mulher? Creuza, não é cidadão, mas forasteiro de Alhures. Ion, quem? Deve ser alguém bem-nascido. Creuza, chuto, filho de Aoli oriundo de Zeus. Ion, como um forasteiro uniu-se a ti, nativa. Creuza, eu beia uma cidade vizinha de Atenas. Ion, limitada, qual se diz, por úmidos limites. Creuza, tomou a conlança comum de Cicrópidas. Ion, indo auxiliar? E então obteve o teu leito. Creuza, como dote de guerra e prêmio de lança. Ion, vens com o marido, ou só, ao santuário. Creuza, com ele, mais tarda na cova de trofônio. Ion, veio em visita ou por graça de oráculos. Creuza, querendo ter oráculo daquele de fedo. Ion, viestes por frutos da terra ou por filhos? Creuza, somos sem filho, casados há tanto tempo. Ion, ainda não geraste nenhum e é sem filho? Creuza, Febu conhece a minha prevação de filho. Ion, o misera, feliz no restante, não és feliz. Creuza, tu, quem és? Como feliz se tua mãe por ti. Ion, sou dito servo de Deus, e sou, o mulher. Creuza, oferta de cidade ou vendido por alguém? Ion, não sei senão o que me disseram de Loxes. Creuza, nós por nossa vez te choramos, forasteiro. Ion, por não ter conhecido nem mãe nem pai. Creuza, tens residência neste templo ou em casa? Ion, tenho toda a casa do Deus onde der sono. Creuza, vieste ao templo ainda menino ou já rapaz? Ion, criança, dizem os que me parecem saber. Creuza, e que mulher Delphi te criou com leite? Ion, não conheci o mamilo. Ela me criou? Creuza, quem, o misero? Condoída, que dor vi. Ion, a profetisa de Febu consideramos mãe. Creuza, que criação tiveste até tornar-te adulto? Ion, criaram-me altares e hóspede visitante. Creuza, tens meios, pois vestes bons mantos. Ion, temos adornos do Deus a quem sirvo. Creuza, não te moveste a perquerir a origem? Ion, não tenho, ou mulher, nenhum indício. Creuza, miserá tua mãe, quem quer que fosse. Ion, a injustiça a alguma mulher foi talvez. Creuza, P.U. Outra padeceu mesmo que tua mãe. Ion, quem? Se partilhasses, me alegraria. Creuza, por ela vim aqui antes de meu esposo. Ion, que buscas? Que eu te sirva, mulher. Creuza, quero saber oráculo secreto de Febu. Ion, podes falar, o restante nós proveremos. Creuza, ouve esta história, mas tenho vergonha. Ion, ora, nada farás, a deusa é sem ação. Creuza, amiga minha diz ter se unido a Febu. Ion, a Febu, mulher nada. Não, forasteira. Creuza, e gerou o filho do Deus, oculta do pai. Ion, não. Ela se vexa de injustiça de varão. Creuza, ela mesma não diz, e padeceu misérias. Ion, que coisa ela fez, se o Deus se uniu. Creuza, ela excluiu de casa o filho que gerou. Ion, e o filho excluso, onde está? Vê a luz. Creuza, não se sabe, indagarei isso oráculo. Ion, e se ele não vive mais, como pereceu? Creuza, ela pensa que feras mataram o infeliz. Ion, ela soube disso por via de quem disse-o. Creuza, ao ir onde o excluiu, não mais o viu. Ion, havia alguma gota de sangue no piso. Creuza, diz que não, mas voltou muitas vezes. Ion, quanto tempo tem a exclusão do filho? Creuza, se ele vivesse, teria a mesma idade tua. Ion, e se as ocultas Feibu o recolheu e criou? Creuza, com a graça comum não é justo agir só. Ion, então é injusto Deus, e mísera mãe. Creuza, ela não mais gerou nenhum outro filho. Ion, oi mãe. A sorte consoa com minha dor. Creuza, forasteiro, creio te faltar mísera mãe. Ion, ah, não me leves ao lamento esquecido. Creuza, calo-me, mas termina o que te pergunto. Ion, sabes o que mais atrapalha em tua fala? Creuza, o que afeta aquela infortunada mulher? Ion, como Deus predirá o que quer velar? Creuza, sentado na tripo de comum da Grécia. Ion, é vergonhosa a ação. Não o contestes. Creuza, é dolorosa para quem padeceu a sorte. Ion, não há quem te dirá essa profecia. Mal visto em sua própria moradia, Feibu com justiça fará algum dano a quem te disser. Desiste, mulher. Não se pede oráculo contra o Deus. Iriamos a esse ponto de ignorância, se compelirmos deuses contrariados, a dizer o que não querem, e moladas rezes em altares ou por voo de aves. Se forçamos deuses contrariados, adquirimos inúteis bens, ou mulher. O que dão de bom grado nos é útil. Coro. Muitos mortais têm muitas situações. As formas diferem. A vida dos mortais a custo se descobriria uma única feliz. Creuza. O Feibu, tanto lá quanto aqui é injusto com a ausente cujas falas se apresentam. Não salvaste o teu que devias salvar, e adivinho não dirás a mãe consulente, se não mais vive, que lhe dê sepultura, e se vive, venha afinal à vista da mãe. Mas assim devo deixar, se por Deus estou impedida de saber o que quero. Mas, o forasteiro, vejo aqui o nobre esposo chuto perto, ao deixar a sede de trofônio. As palavras proferidas. Cala ante o marido, que não me vexe tratar de sigilo, e a palavra prossiga não por ali onde nós a desdobramos. Com mulheres é difícil para homens, e se boas se misturam com as más, somos odiadas, tão má sorte temos. Chuto. Primeiro de minha fala tem ao Deus primícias e saudação, e tu, ô mulher. Por vir tão tarde, eu te infligi terror. Creuza. Estava apreensiva. Mas, diz-me que oráculo trazes de trofônio, para que nos mescles semente de filhos? Chuto. Não se dignou antecipar o vaticínio do Deus, só disse que não sem filho do oráculo estaremos eu e tu em casa. Creuza. Ó senhora mãe de Febo, com orgulho partíssimos e nossa anterior relação, com o teu filho mudasse para melhor. Chuto. Assim será, mas quem fala pelo Deus? E um, nós aqui fora, lá dentro outros cuidam, instalados perto do tripé, o forasteiro, nobres de delfos, indicados pela sorte. Chuto. Bem. Tenho tudo quanto precisava. Poderia entrar, pois, segundo eu ouço, a vítima oferta comum dos consulentes jaz diante do templo. Quero neste dia. Propício, receber oráculo de Deus. Tu, ó mulher, ante os altares lauríferos com ramos suplique aos deuses, trazer eu da casa de Apolo oráculo de bom filho. Creuza. Será, assim será. E se Loxes quisesse, agora reparar seus antigos desacertos, não de todos se nos tornaria um amigo, mas aceitarei quanto ele, Deus, queira. E um, por que afinal a forasteira com injúrias obscuras ao Deus sempre diz enigmas? Será por amor de quem faz a consulta, ou ainda silenciosa do que deve calar? Mas que me importa a filha de Erecteu? Não me concerne. Mas em áureo vaso, depositarei o arvalho para a aspersão. Cabe a mim, porém, admoestar febvo ao que acontece. Ao forçar as núpcias, trai a noiva. Ao fazer filhos as ocultas ignora se morrem. Não tu. Se podes, persegue as virtudes, pois todo mortal que se torna mal, os deuses castigam. Como seria justo punir-vos por ilícitos seus mortais destes as leis escritas? Se, não será, mas usarei o argumento, pagásseis mortais por núpcias forçadas. Tu, e Posidon, e Zeus, que reina no céu. Esvazeries templos pagando injustiças. Se auries prazeres a linda prudência, sóis injustos. Não mais é justo dizer mal de homens, se imitamos os bens dos deuses, mas assim nos ensinam. Primeiro Estásimo. Coro. A ti, sem iletia de Doreste. De parto, minha. Atena, suplico-te. Assistida por Prometeu. Titano mais alto Simo. De Zeus, o Vitória Venturosa. Vem ao Templo Pítio. Da aura e a sede do Olimpo. Em voo para as vias. Onde o lar de Fedo. No umbigo no meio da terra no tripé celebrado nos coros. Profere o oráculo. Tu e a filha nascida de Leto. Duas deusas. Duas virgens. Irmãs augustas de Fedo. Vim de suplicar. O filhas. Que o prisco ser de Erecteu consiga oráculos puros. De ser ou de a bela prole. Entre os mortais ante. O imóvel capital. De superior nome. É de quem brilha. Frutífero de filhos. Na sede paterna. O vigor juvenil. Herdada riqueza. Recebível dos pais. Entre os filhos. Apoio nos males. Com boa sorte. Caro. Lanceiro traz a pátria. A força salvadora. Pós-seuterantes. Que rica sede de rei. Cara criação de filhos caros. Dá-me horror a vida sem. Filho. Reprovo quem queira. Posseu ter com meios. Medidos vida de belo filho. Ó trono de pã e podo. E pedra vizinha. De compridas recônditas. Onde três filhas de aglauro. Palmilham na dança dos pés. O amplo verde ante o templo de palas sob flautas. De vários silvos. Quando flauteias. O pã. Nas tuas grutas sem sol. Onde virgem mísera. Gerou o filho de Fedo. E expôs banquete às aves. E as feras sangrento pasto. O traje de lúpsias amargas. Nem nos teares nem na voz das lendas ouvi. Terem boa sorte filhos de deuses e de mortais. Segundo episódio. Ion. Mulheres serventes. Que, ante o altar do templo acolhedor de ofertas. Aguardais o dono prontas. Chute já deixou a sacra tripo de acede oracular. Ou persiste no templo inquirindo falta de filhos. Coro. Está no templo. O forasteiro. Não surgiu ainda. Mas está de saída. Ouvimos o ruído das portas. E já se pode avistar o dono na saída do templo. Chuto. O filho. Salve. Primeiro me convém esta fala. Ion. Salve. Se prudente. Ambos estaremos bem. Chuto. Deixa-me beijar tua mão e dar-te um abraço. Ion. Estás bem. Ou Deus te faz louco, forasteiro. Chuto. Não estou, se vejo e quero tocar o mais caro. Ion. Para. Não quebres coroas do Deus ao tocar. Chuto. Toco e não roubo. Descubro o que me é caro. Ion. Não te afastarás antes da flecha nos pulmões. Chuto. Por que evitas que eu te reconheça o mais caro? Ion. Não tendo a pautar forasteiros toscos e loucos. Chuto. Matei queima. Do pai, morto, serás matador. Ion. Onde é meu pai e tu? Ouvir isso não é para eu rir. Chuto. Não. A palavra corrente me faria claro para ti. Ion. E que me dirás? Chuto. Sou teu pai, e tu, meu filho. Ion. Quem o diz? Chuto. Loxes que te criou sendo meu. Ion. Atestas por ti. Chuto. Sabedor do oráculo do Deus. Ion. Vá se laste ao ouvir anigma. Chuto. Não ouço bem. Ion. Que disse Febo? Chuto. Quem me encontrasse? Ion. Que encontro? Chuto. Ao sair do templo do Deus. Ion. Obter que sorte? Chuto. Ter nascido o meu filho. Ion. Filho teu o dom alheio? Chuto. Dom, sendo o meu. Ion. Primeiro me topaste. Chuto. Não o utrem, filho. Ion. Donde vem a sorte? Chuto. Ambos miramos uma. Ion. De que mãe te nasci? Chuto. Não te posso dizer. Ion. Febo não disse. Chuto. Tão grato, não indaguei. Ion. Nasci eu da mãe terra. Chuto. O chão não dá a filho. Ion. Como eu seria teu? Chuto. Não sei, remeto ao Deus. Ion. Tenhamos outras palavras. Chuto. É melhor, filho. Ion. Foste a expur o leito. Chuto. Estutícias de jovem. Ion. Antes da filha de Erecteu. Chuto. Depois nunca. Ion. Giraste-me lá, então? Chuto. Coincidente no tempo. Ion. E como chegamos aqui? Chuto. Isso não sei dizer. Ion. Vim por longínqua via. Chuto. Isso me confunde. Ion. Vieste antes a pedra pítia? Chuto. A luz de báquio. Ion. Tiveste hospedeiro? Chuto. E moças Delfias comigo? Ion. No tiaso, ou que dizes? Chuto. Com loucas de báquio. Ion. Sóbrio ou com vinho? Chuto. Nos prazeres de báquio. Ion. Aí é onde foi semeado. Chuto. A sorte inventou, filho. Ion. Como vim ao templo? Chuto. Excluso da moça talvez. Ion. Escapamos de servo. Chuto. Aceita este teu pai, filho. Ion. Não convém descrever do Deus. Chuto. Pensas bem, então. Ion. E que mais queremos? Chuto. Já vês o que deves ver. Ion. Ser filho do filho de Zeus. Chuto. O que te acontece? Ion. Posso então tocar meu pai? Chuto. Pondo fé no Deus. Ion. Salve, o meu pai. Chuto. Aceitei palavra tão cara. Ion. O dia hoje presente. Chuto. Tão venturoso me fez. Ion. Oh minha mãe, quando afinal te poderei ver? Agora mais do que antes quero ver quem és. Mas talvez morta, nem por sonho poderíamos. Coro. Compartilhamos o bem-estar da casa, mas gostaríamos que a dona também tivesse boa sorte com filhos e a casa de Erecteu. Chuto. O filho, Deus cumpriu tua descoberta de verdade e aproximou-te de mim e tu descobriste o pai antes ignorado. O que queres deveras também desejo, é que tu, o filho, descubras tua mãe, e eu, de que mulher tu me nasceste. Isso com o tempo talvez descobramos. Deixe o solo de Deus e tua errância, vai apenas em concórdia com o pai, lá o próspero cetro paterno te aguarda muito rico. Por nenhum de dois males mal nato e pobre não serás chamado, mas bem-nascido e de muitas posses. Calas-te. Por que olhas para o chão e estás ausente a cismar? Da alegria, mudaste, e ao teu pai infundes temor. Ion. Posto na urbe tento ser alguém, pelos incapazes sim serei odiado, pois o poder os aflige. E entre os capazes, nobres e sábios, silenciosos e não sofregos de ação, colherei riso e escarnio de estultícia, por não ter paz na urbe moledicente. Os oradores, que se servem da urbe, vijarão meu ingresso em honrarias, com votos. Assim isto só inser, o pai. Os que têm as urbes e têm honrarias são os mais belicosos com os rivais. Indo eu à casa alheia, recém-chegado, sendo sem filho ela que antes contigo dividia o infortúnio, ora frustrada suportará consigo só amarga sorte. Como não com razão odiado por ela, quando estou ao teu lado perto ao pé, e ela, assim sem filho, olha amarga o teu. Então, se tu me traz, vês tua esposa, e se me honras, tens a casa em ruína. Quanta morte e fim por letais venenos as mulheres acharam para os varões. Aliás, a piedo me dito a esposa, o pai, envelhecer sem filho. De pais nobres ela não merece a dor de não ter filho. Doce é o rosto da realeza, quem vão se louva, mas em cada casa é aflutivo. Quem venturoso, quem com boa sorte, que temendo e vendo ao redor violência estende a vida. Cidadão com boa sorte. Antes quereria viver que ser um tirano, cujo prazer é manter os maus amigos, mas odeia os bons temendo ser morto. Poderias dizer que o ouro supera isso e ser rico a praz. Não quero ouvir bulha por posse de riqueza, nem combater. Posso eu ter o medido sem me afligir. Os bens que aqui tive, ouve-me, pai. Primeiro o ócio mais grato aos homens, e estorvo módico, não me turve o passo nenhum perverso, isto é insuportável. Ceder o passo, concedendo aos piores. Orando aos deuses e falando a mortais eu servia a contentes, não a queixosos. Despedia uns, outros vinham de fora, de modo a ser suave, novo aos novos. O desejável entre homens, ainda que contrariados, ser justo perante o Deus, isso juntos a lei e a natureza me deram. Pensando, pai, creio melhor que aquilo lá. Deixa-me viver aqui, a graça é igual, alegre com muito, ou grato com pouco. Coro, falaste bem, se se der que os meus venham a ter boa sorte com os teus. Chuto, cessa tuas palavras e sabe ter boa sorte. Filho, quero onde te encontrei consagrar a mesa comum em um banquete comum e fazer tuas natalícias que não fiz antes. E agora ao te levar qual hóspede ao lar oferecerei a ceia, e te levarei visitante do solo ateliense, não qual ente meu, pois não quero magoar minha mulher por ser ela sem filho e ter boa sorte. Com o tempo, com ocasião, persuadirei, minha esposa a deixar-te o cetro do solo. Dou-te o nome de Ion, próprio a sorte, porque em Deus fora do há de tudo Deus primeiro me perpassaste. Vamos, reúne, muitos amigos no prazer de molar res e saúda-os ao deixar a urbe dos délfios. A vós, servas, vos digo, silenciai isto ou morre quem contara minha esposa. Ion, iria sim, da sorte só me faz falta algo, se não souber quem me gerou, o pai, serei inviável. Se preciso fazer prece, seja meu genitor a mulher de Atenas, assim por mãe terei liberdade de falar. Se um forasteiro cai numa urbe pura, ainda que cidadão na palavra, a boca se mantém servil e não tem liberdade. Segundo Estásimo, Coro, antevejo lágrimas e dolorosos este. Alaridos e ataques de lástimas. Quando minha rainha souber, que o marido tem bela prole, ela sem filho e falta de filhos. O vaticinante filho de Leto, que oráculo vaticinaste? Donde saiu este filho nutrido, em teu templo? De que mulher? Não me adula a dita, não tenha ela dolo. Temo a situação, para onde afinal irá? Insólita, insólita me soa, aqui a palavra do Deus. O filho tece dolo e arte, feito de alheios sangues. Quem não concordará? Amigas, soaremos isto claro ante. Ao ouvido de minha senhora? O esposo, a quem confiava tudo partilhando esperanças, era ousado. Nesta situação ela se vai, ele tem boa sorte, ela antevelhice gris, o esposo sem honra dos seus. Mísero ele de fora, vindo a casa não deu sorte igual a grande riqueza. Morra, morra, se lesou minha rainha. Não alcance os deuses, o bolo de bela chama, sagrado ao fogo. Logo, que amizade a minha Kovacs, pela antiga rainha se verá. Kovacs, já estão perto dos terrores, o filho e o pai novo do novo. E ó, simos pétreos do Parnaso e podo com mirante e morada celeste, onde baco com pinhos ígneos, ágio salta com notívagas bacas. Não chegue nunca a minha urbe o filho. Novo deixe a vida e morra. Coberta a urbe teria escusa, de ataque estrangeiro. O suficiente foi o fundador Kovacs, priste no rei Erecteu. Kovacs, terceiro episódio. Creuza, o ancião preceptor do pai Erecteu outrora quando ainda era viva a luz, ergue-te até o santuário do Deus para exultares comigo, caso o rei Loxes vaticine sementes de filhos. Com os amigos, doce é o bem-estar. Se a sorte fosse má, o que não se dê, doce é olhar olhos de luz benevolente. Eu a ti, tal qual tu outrora meu pai, ainda que rainha sirva em vez do pai. Ancião, o filha, conservas os modos dignos de dignos genitores e não vexaste os teus, prole de antigos autóctones. Puxa, puxa até o templo e leva-me. Engremia o templo, se meu médico de velhice cooperando com o meu pé. Creuza, prossegue. Observa onde pões o pé. Ancião, olha. Lerga o pé, mas o espírito, alerta. Creuza, apoia no bastão. O piso do chão rola. Ancião, até isso é cego, quando vejo pouco. Creuza, disseste bem, mas não te diz a dor. Ancião, não por anuir, não ordeno ausente. Creuza, mulheres de meus teares e rocas serventes fiéis, que sorte de filhos porque viemos o esposo obteve. Dizei, pois se me indicais os bens, não fareis o favor a donos infiéis. Coro, ió. Nune. Creuza, o início da fala não tem boa sorte. Coro, ió. Mísera. Creuza, mas algo turva na sina dos donos. Coro, ai ai. Que fazer do que morte cerca? Creuza, que musa é essa? Que pavor é esse? Coro, falemos ou calemos o que faremos? Creuza, fala, pois dispões de minha situação. Coro, direi, ainda que eu morra duas vezes. Não te cabe, senhora, ter nos braços filhos, nem sustê-los ao seio um dia. Creuza, oi mãe. Morresse eu. Ancião, filha. Creuza, oi mísera, situação minha. Tive, sofri aflição, insuportável, amigas. Fomos mortas. Ancião, filha. Creuza, ai 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 ai. Dor através dos pulmões. Aqui dentro me golpeia. Ancião, não chores mais. Creuza, mas o pranto vem. Ancião, antes, saibamos. Creuza, que há de anunciar. Ancião, se o dono na mesma situação participa desse infortúnio, ou só tu tens má sorte? Coro, o ancião, Loxias lhe deu um filho, e sem ela ele tem boa sorte própria. Creuza, esse mal a mais extremo proferiste, aflição minha de gemer. Ancião, vaticinou que de mulher qualquer, deve nascer o filho ou que nasceu? Coro, já nascido, perfeito, um rapaz. Loxias lhe dá, estável presente. Creuza, que dizes? Nefasta, nefasta, nefanda, palavra-me anúncias. Ancião, e a mim. Como o vaticínio se cumpre? Diz-me mais claro. E quem é o filho? Coro, o Deus lhe deu por filho quem primeiro o teu esposo encontrasse depois do Deus. Creuza, ou tototui. Diz sem filho, sem filho minha vida e morarei na solidão na casa falta de filho. Ancião, qual o indicado? Quem o esposo, da misra topou? Como viu? Onde? Coro, sabes, o minha senhora, o rapaz que varria o templo. Ele é o filho. Creuza, voá-se ao prume do firmamento, além da Grécia, a astros tardios. Que dor, que dor sofri, amigas. Ancião, que nome o pai lhe dá? Tu sabes, ou isso em silêncio resta incerto? Coro, Ion, porque primeiro topou o pai. Mas de que mãe é, não sei dizer. Que saibas tudo por mim, Ancião. O esposo partiu para os sacrifícios hospitaleiros e natalícios do filho. E para a ceia comum ao novo filho em tendas sagradas as ocultas dela. Ancião, dona, fomos traídos, sofro contigo, por teu marido, e premeditadamente, ultrapassados, e da casa de Erecteubanidos. Não por ódio a teu marido digo, mas por te amar mais que a ele. Forasteiro por te desposar tendo urbe casa, e em posse de teu patrimônio, traz o filho nascido de outra mulher as ocultas, e como se oculta, direi. Sabendo-te sem filho, não quis ser símil a te suportar a mesma sorte, e por união secreta em leito serviu, plantou o filho, e hospedado o dá a algum délfio que crie, e foi criado as ocultas solto no templo de Deus. Quando viu que já formou o rapaz, persuadiu-te a vir por falta de filho. O Deus não mentiu, e se mentiu, ao ter filho antes de urdir tal trama. Se fosse pego, reportaria o nome, mas ao ir, e para prevenir o tempo, iria alegar-lhe a soberania da terra. Novo nome plasmado a tempo e um, porque ainda ele o encontrou. Coro, o ímã. Que horror aos malfeitores, que cometem injustiças e com artes adornam. Quisera antes ter amigos, pobres honestos que maus espertos. Ancião, e ainda padecerás mal pior de todos, conduz a tua casa um dono sem mãe nem empréstimo, nascido de uma serva. O mal seria simples, se de mãe nobre por persuasão, por tua falta de filho, pusesse no lar. E se te fosse amargo, suas nupcias deviam ter sido de elo. Por isso deves fazer algo feminino. Com uma espada, ou com um dolo, ou com drogas, matar o teu esposo e seu filho, antes que eles te matem. Tu, se disto cederes, perderás a vida. Se dois inimigos sob o mesmo teto entram, um deles deve ter má sorte. Quero, sim, então, cooperar contigo. Entrar na casa e matar junto o filho, onde banqueteia, e por pagar o pão aos donos, morrer ou ver a luz vivo. Um só item dá vergonha aos servos, o nome. Em tudo o mais não é pior que os livres o servo que fosse bom. Coro, senhora, por ser parte da situação eu quero morrer ou viver bem. Creuza, ouvida, como farei silêncio? E como revelarei tenebrosa, união, abandonando o pudor? Que óbice ainda me impede? Quem é meu rival em virtude? O marido não se fez traidor? Sou sem casa, sou sem filho nem esperanças, que não pude, bem dispor, embora quisesse, ao calar as núpcias, ao calar o filho pranteado. Não da sidéria sede de Zeus, nem da deusa do meu solo nem da soberana margem, da úmida lagoa tritoniada, não mais ocultarei a união, sem ela no peito terei alívio. As pupilas minam milágrimas, a alma sofre por maus tratos, dos homens e dos imortais, que apontarei, ingratos traidores do leito. Ó tu, que módulas o estrepto septísono da cítara, que coa, nos agrestes chifres sem vida, os hinos sonoros das musas, o filho de Leto, de te farei queixa perante este clarão. Vieste-me com teus cabelos, cor de ouro, eu colhi a croce e as pétalas nas dobras do manto, floridas com alvo e fulgor. Os alvos punhos das mãos, tomaste-me ao leito da gruta, gritando o clamor por mãe, Deus no mesmo leito, seduziste sem pudor, com a graça de cipres. Mísera te gerou o filho, que temerosa da mãe, arremesso ao teu leito, onde míseras míseras, nupces tu me jungiste. Oi moi moi, ora se foi, pasto rapinado das aves, o filho meu e teu. Mísero, soas a cítara, modulando os piãos. Ué, digo filho de Leto, que distribuís vaticínio, no trono de ouro e na sede no meio da terra. Anunciarei à luz a fala, ió, ió, mal amante, que é o meu esposo, sem que recebas graça, e instalas o filho em casa. Filho meu e teu ignorado, roubado por aves se vai, ao sair das faixas da mãe. Obeiam-te delos e laúreas, frondes e palmas ramadas, onde santo parto te pariu, leto nos jardins de Zeus. Coro, oi moi. Tão grande tesouro se abro de males, onde se verteriam lágrimas. Ancião, o filha, encho-me de pranto ao ver o teu rosto e fiquei fora de meu juízo. Exaurindo no espírito onda de males, outra me ergue da popa por tuas falas que proferiste destes presentes males, e segues por más vias de outras dores. Que dizes? Que denúncias de loxias? Que filho dizes ter tido? Onde da urbe, expuseste tua relíquia às feras? Repete-me. Creuza, tenho o pudor de ti, o ancião, mas direi. Ancião, sei que nobre prantear com os amigos. Creuza, ouve. Conheces a gruta para o norte nas pedras secrópias ditas compridas. Ancião, sei onde o hádito de pão é o altar esperto. Creuza, aí competimos terrível competição. Ancião, qual? Vem me pranto por tuas falas. Creuza, com febo tive tristes núpcias, quata. Ancião, o filha, seria então o que eu percebi? Creuza, não sei, se dizes a verdade, eu diria. Ancião, ao pranteares secretadoras ocultas. Creuza, eram os males que eu te digo claro. Ancião, ancião, como ocultaste núpcias com Apolo? Creuza, pare. Suporta ouvi-lo de mim, ancião. Ancião, onde? Quem partejou? Pariste a sós. Creuza, a sós, na gruta, onde tive as núpcias. Ancião, onde o filho, para não ser e sem filho? Creuza, está morto, o ancião, exposto a feras. Ancião, está morto? Apolo covarde não valeu. Creuza, não valeu, e na casa de Hades se cria. Ancião, quem o expôs? Não foste tu de certo? Creuza, nós, nas trevas, envolvi-o em mantos. Ancião, tiveste aliado na exposição do filho? Creuza, somente as injunções e a ocultação. Ancião, como ousaste deixar o filho na gruta? Creuza, como? Derramando muitas lamúrias. Ancião, P.U. Ousaste ousadia, o Deus mais que tu. Creuza, se visses o filho me estender as mãos. Ancião, procurando o seio, ou o repouso no colo. Creuza, ausente daqui de mim sofria injustiça. Ancião, por que razão te ocorreu expor o filho? Creuza, para que o Deus preservasse seu filho. Ancião, oi, mãe. A riqueza de tua casa atormenta. Creuza, velho, por que cobres o rosto em pranto? Ancião, por te ver a ti teu pai e então má sorte. Creuza, tais são os mortais, nada é para sempre. Ancião, não mais resistamos em prantos, filha. Creuza, que devo fazer? Em passe, há difícil sorte. Ancião, pune o Deus por primeiro o injusto contigo. Creuza, sendo mortal, como vencer os superiores? Ancião, queima a santa sede oracular de Loxes. Creuza, tenho medo. Já suporto males demais. Ancião, ousa o possível. Matar o teu marido. Creuza, respeito as núpcias de quando boas. Ancião, então mata o filho surgido contra ti. Creuza, como? Se fosse possível. Quisera. Ancião, ancião, arma com facas os teus seguidores. Creuza, prosseguiria, mas onde se dará isso? Ancião, nas tendas sacras, ladrinda amigos. Creuza, insigne a matança, sem força o servo. Ancião, homem. Há covardas. Havia-te. Urde algo. Creuza, sim, também tenho astúcia e eficácia. Ancião, seja o servente de ambas essas duas. Creuza, ouve, pois. Sabes a batalha terrígina. Ancião, seis gigantes em flega contra deuses. Creuza, la terra pariu górgona, sina terrível. Ancião, aliada a filhos dela, faína dos deuses. Creuza, sim, deusa Palas filha de Zeus a mata. Ancião, ora, essa é a palavra que ouviu outrora. Creuza, Atena manter a pele dela sobre o peito. Ancião, o que se chama Égide, a veste de Palas. Creuza, ágil na luta, deuses lhe dão esse nome. Ancião, ela tem que forma de figura selvagem? Creuza, coraço armada com espirais de vírgora. Ancião, filha, que mal isso faria teus inimigos? Creuza, sabes Erectônio? Como não, o Ancião? Ancião, terra produziu vosso primeiro prógono? Creuza, Palas lhe dá, quando era recém-nascido. Ancião, o que? Acrescentas que palavra mais? Creuza, os dois pingos de sangue de Górgona. Ancião, que podem fazer a natureza humana? Creuza, um é letal, o outro, remédio de males. Ancião, como ela os atou ao corpo da criança? Creuza, com áureos fios, e ele os deu a meu pai. Ancião, e tendo ele morrido, pertenceram a ti? Creuza, sim, e no pulso da mão os mantendo. Ancião, e como atua o duplo dom da deusa? Creuza, o sangue que gotejou da veia cava. Ancião, que fazer com ele? Qual o seu efeito? Creuza, afasta doenças e dá alimento à vida. Ancião, o segundo pingo, que falas, que faz? Creuza, mata, veneno das serpes de Górgona. Ancião, tus tens misturados ou separados? Creuza, separados, o bem não se une ao mal. Ancião, minha filha, tens tudo de que precisas? Creuza, assim o filho será morto, tu matarás. Ancião, onde e como? Teu dizer, e meu fazer? Creuza, em Atenas, quando vier a minha casa? Ancião, não o disseste bem, e tu me reprovas. Creuza, como? Suspeitaste do que me ocorre? Ancião, dirão que tu mataste, ainda que não. Creuza, sim, dizem que madrasta renega filhos. Ancião, matou aqui onde negarás tê-lo matado. Creuza, antecipo assim a tempo o meu prazer. Ancião, ocultarás a teu esposo o que te oculta. Creuza, sabes o que fazer? Toma de minha mão este antigo instrumento áureo de Atena, vai onde oculta nós o esposo festeja, e ao cessarem a ceia, antes de libarem aos deuses, portando isto sob o manto derrama-o rápido na bebida do rapaz, sem pôr na bebida de todos, somente do que é para ser dono de minha casa. Se transpuser a goela, nunca chegará em Clitatenas, e ficará morto aqui. Ancião, ó tu, dirige o passo à casa do hospedeiro. Nós trabalharemos em nossa incumbência. Vamos, pé ancião, faz-te jovem ao agir, ainda que por tempo não te seja possível. Marcha com os donos contra o inimigo, com eles mata e com eles toma a casa. Com boa sorte é belo honrar a piedade, mas quando se quer maltratar o inimigo, nenhum instituto constitui um entrave. Terceiro Estásimo Coro Enódia, filha de Deméter, Est Reinas Inuctivagos Ataques, guia tua ainda luz do dia a plenitude das mortíferas, crateras contra quem a rainha, minha rainha envia dos pingos, decapitados da terra e a górgona, contra quem a der a casa, dos Erectidas. Nunca outrei a divina, reine na urbe, mas bem-nascidos Erectidas. Se inúteis morte e faínas rejas ante. E se faltar ocasião a ousadia onde a esperança agora surge, ou a fiada faca ou forca, atingirá a garganta, matando dores com dores, descerá a outras formas de vida. Não suportaria nunca, em casa outros, reis forasteiros, se viva a luz brilhante, a filha da casa de bons pais. Peja aminiado Deus Este Se junto a fonte calícoro, insone visitante virtocha, noturna do vigésimo dia, quando ainda compõe coros, o fulgor constelar de Zeus, e as coristas são a lua e as cinquenta filhas, de Nereu, que dançam, no mar e nos giros, dos rios perenes, a uri coroada filha, e a mãe veneranda, onde espera reinar, sobre faína alheia, o errante de fedo. Vos indiço a nos inusante Segundo Musa cantais, nossas núpcias e uniões, ilícitas de Lídima Cipres, vê de vencermos reverentes, a injusta lavra de varões. Responsiva canção Levei a termo sua procura sem resultado. Coro Que há, ó colega? Que pressa te pega, pelos pés e és portador de que palavras? Servo Somos caçados Poderes locais da terra Procuram-na para que morra apedrejada Coro Oi mãe Que dirás? Não ficamos ocultos, alheures ao prover secreta morte ao filho? Servo Sou beste, já não terás do mal por último. Coro E como se descobriu o plano secreto? Servo O injusto pode menos que a justiça. O Deus achou sem se deixar poluir. Coro Como? Suplico-te que nos digas isso. Informadas, mais doce morreríamos. Se devemos morrer, ou se ver a luz. Servo Quando Chuto, o marido de Creuza, deixou o templo e com um novo filho foi a ceia e sacrifícios aos deuses, foi lá onde fogo de Deus sal tabáquico para molhar com emolações as pedras dobres de Dioniso, dádivas pelo filho, e disse. O filho, fique aí e ergue tendas cobertas com faínas de carpinteiros. Se tardar oferta aos deuses natais, que se sirva a ceia aos caros presentes. E partiu a levar os novilhos. O rapaz, solene assentou o contorno sem parede das tendas com estacas, bem observando os raios do sol, evitando a luz radiosa do meio-dia e a luz morrediça da vida, dando a largura de um pletriângulo regular de modo a ter no meio o número de dez mil pés, como dizem os sábios, para chamar a festa toda a gente Délfia. Com os tecidos sagrados do tesouro, cobriu, prodígio visível aos homens. Primeiro estende a asa de véus no teto, oferendas que o filho de Zeus Heracles trouxe ao Deus, espólios de Amazonas. Eram tais tecidos bordados com letras. Céu reunindo astros no círculo fulgente. O sol dirigia os cavalos à luz terminal, puxando o luminoso brilho de vésper. Noite de negra veste vibrava a biga e os astros acompanhavam a deusa. A pleia de percorria no meio do céu, e ora um armado de espada, e acima ursa volteando áurea cauda ao polo. O círculo plenilunário raiava em cima divisor do mês, e ia diz aos marujos o mais claro sinal, e portadora de luz a aurora banindo astros. E nos muros, estendeu outras tecelagens bárbaras. Navios remeiros de fronte de gregos. Gente metade fera, cavalgadas, caças, acorças e caçadas a leões selvagens. A entrada, Cécrops perto das filhas enrolando espiras, oferta de alguém, de Atenas, e no meio dos convivas aureas cratera pois de pé. E na ponta, o arauto anunciou que viesse a ceia quem do lugar quisesse. Cheia a casa, adornados de coroas eles se saciaram de farto pasto. Ao cessar o prazer da ceia, um velho vindo se interpôs Covex e fez que os comensais rissem muito de seu empeno, pois levava a água lustral das bilhas às mãos, acendia a resina de mirra e começava com as aureas taças, incumbido da faína. Ao chegarem às flautas e à cratera comum, o velho disse, recolham, tacinhas de vinho. Sirvam grandes, para chegar mais rápido ao prazer. Era a faína de trazer taças de prata e de ouro, e ele, com taça escolhida como a agradar o seu novo senhor, deu o copo cheio, lançando ao vinho fármaco eficaz que, dizem, a rainha deu para o novo filho deixar à luz. Isso não se sabia. Ao ter nas mãos, libações o surgido filho com outros, um servo pronunciou palavras e aga. Criado no templo entre bons videntes, viu a hospício e fez encher outra nova cratera e da terra anterior libação do Deus e diz a todos que derramem. Silêncio se fez e enchemos de água e de vinho bíblio nos sagradas crateras. Nesse interim, entrou em casa a lado o bando de pombas, na casa de loxias viviam sem temor. Entornado o vinho, a vidas da bebida puseram nela o bico e a oriam com gargantas emplumadas. Outras tiveram inócuas libação do Deus, a que pousou onde o novo filho verteu degustou o vinho, agitou as belas plumas, debacou, e emitiu voz incompreensível, lamuriosa. E todo grupo de convivas admirou-se dos estertores daquela ave. E morria convulsa ao soltar as garras das patas purpúreas. O prédito filho, pôs sobre a mesa braços nus do manto e grita, que homem iria me matar? Diz, o ancião, era teu empeno, e essa bebida recebi de tua mão. Indaga direto ao prender braço gris do velho em flagrante para pegá-lo com frasco cheio de fármaco mau. Covax, flagrado, forçado confessa a custo, ousadia de creúza e dolo de poção. Corre já pra fora com os convivas o rapaz do oráculo Pítio de Lóxias e para perante os reis Pítios e diz, ó terra santa, por mulher hóspeda filha de Erectel mata-nos o fármaco. Os reis Délfios definiram que morresse precipite minha dona não por um voto, por ela tentar matar o santo e perpetrar massacre no templo. Toda a urbe caça, a mísera que se havia por mísera via. Por amor de filhos veio junto a Febo e perdeu seu corpo comum de filhos. Quarto Estásimo Coro Não há, não há o meu desvio da morte, mísera. Evidentes, evidentes já estes, bindes das vides de Dioniso, mesclados à morte, com gotas de rápida vírbora. Evidentes vítimas de ínferos, a situação de minha vida, e lapidada morte da rainha. A que fuga alada ou a que sombrio recesso do solo ir, em fuga da lapidada ruína, da morte, sobre quadriga, de rápidos cascos ou, sobre a popa do navio. Não há ocultamento, quando, Deus benévolo não esconde. Oh mísera rainha, que te resta sofrer na vida. Querendo nós, fazer mal a outrem, nós mesmas sofreremos, tal como é justiça. Êxodo Creuza Servas, perseguem-nos para dar morte. Sob poder do voto pítio, estou entregue. Coro Sabemos, mísera, a sorte de tua situação. Creuza Onde fugir? A custo sair de casa a pé sem morrer, furtiva ao evitar inimigos. Coro Onde se não no altar? Creuza Que me vale? Coro Ilícito matar suplicante. Creuza Por lei, morro. Coro Se for pega a mão. Creuza Adversários acérdios Vem para cá com facas. Coro Põe-te na pira. Ainda que lá morras, para os matadores terás morte adversa e suporte-se a sorte. Ion O aspecto tauriforme do pai serfiso, que víbora geraste aqui, que serpente e ígnea, lançando olhar de chama letal, que tem toda a audácia, e não foi menos que gota de górgona que me mataria. Prendei, para que as carpas do parnazo penteiem intactas tranças de cabelos, lá onde o salto se dará no precipício. Tive bom nome, antes de ir à urbe em Atenas e de cair sob a madrasta. Entre os aliados avaliei teu espírito, e que dano por inimizade me fizeste, pois circundando-me dentro de casa, do alto me enviárias à casa de Hades. Mas nem o altar nem casa de Apolo te salvará. O que choras é mais forte junto de minha mãe. Se o meu corpo está longe dela, o nome nunca está. Veja a malfeitora, que arte com arte teceu, acoitou-se no altar do Deus como se não pagasse por seus atos. Creuza Proíbo-te que me mates, por mim mesma e pelo Deus onde estamos. Ion Que no meio é comum a ti é febo. Creuza Ao Deus dou ter consagrado o corpo. Ion E com fármacos matavas o de Deus. Creuza Não mais de Loxias, eras de teu pai. Ion Mas fui, e digo a substância do pai. Creuza Eras então, agora sou, e tu não mais. Ion Não és piedosa, mas minha vida era. Creuza Tentei te matar como inimigo de casa. Ion Não marchei armado contra teu solo. Creuza Sim Incindiavas a casa de Erecteu. Ion Com que tochas, com que igneia luz? Creuza Morarias comigo, pegaste-me a força. Ion Então me matas por pavor do porvir. Creuza Para não morrer, se agisses sem hesitar. Ion Sem filho tu invejas, se o pai me achou. Creuza Tu arrebatarás esta casa dos sem filho. Ion Se pai é doador da terra que adquiriu. Creuza Como os de Eolo tem parte de palas? Ion Defendeu-a com armas, não com falas. Creuza Mercenário não seria morador do solo. Ion Parte da terra não era nossa, mas do pai? Creuza São o escudo e a lança as tuas posses. Ion Deixa voltar os assentos oraculares. Creuza Adverte tua mãe onde estiver contigo. Ion Não serás punida por me tentar matar? Creuza Se dentro deste há de tu queres me imolar. Ion Por que te apraz morrer nas fitas do Deus? Creuza Para afligir a quem nos tem afligido. Ion Peu É terrível aos mortais, como não bem nem por sabe a sentença Deus fez-lês. Não deviam pôr os injustos em altares, mas expulsá-los, pois não é belo tocar deuses com mãos vis, mas com justas. O injustiçado devia sentar no templo e com as mesmas preces não ter igual dos deuses quem é bom e quem não é. Pitya Espera, o filho. A trípode oracular. Deixei o trapasso a pestes frisos, profetiza de Febo, seleta das Délfias todas cultora do prisco uso da trípode. Ion Salve, minha mãe cara não genitora. Pitya Mas dizem, e a fama não me aflige. Ion Ouviste que ela me matava dolosa? Pitya Ouvi Por imaturo cometes um erro. Ion Eu não devo matar quem me matava. Pitya Esposas são sempre hostis enteados. Ion E nós, maltratados, hostis amadrastas. Pitya Isso não Ao sair do templo e ir à pátria. Ion Que devo fazer, seguindo o conselho? Pitya Vai por Atenas sob belos auspícios. Ion É puro todo aquele que mata inimigos. Pitya Tu não Ouve as palavras que temos. Ion Digas Dirás benévolo o que disseres. Pitya Vês este cesto aqui em meus braços? Ion Vejo o antigo berço munido de fitas. Pitya Nele te recebi ainda recém-nascido. Ion Que dizes? A voz reportada é nova. Pitya Guardei-a em silêncio, agora mostro. Ion Como ocultavas que me recebeste? Pitya O Deus queria que servisses em casa. Ion E agora não quer? Como devo saber? Pitya Ao mostrar teu pai, leva-te deste solo. Ion Por ordens ou porque tu guardas isto? Pitya Loxes então me pôs no pensamento. Ion Fazer o que? Diz Conclui a palavra. Pitya Guardar achado para este momento. Ion Isso me traz que ganhou que dano? Pitya Pitya Aqui ocultei faixas com que estavas. Ion Da mãe tu nos trazes estes vestígios? Pitya Sim, porque eu não me quer, não antes. Ion O venturoso dia tem o de aparições. Pitya Recebe isto e trata de achar a mãe. Ion Por toda a Ásia e confins de Europa. Pitya Conhece-o tu mesmo. Por este Deus Criei-te, o filho, e agora te dou isto. Quis que eu não incumbida o tivesse e guardasse, não sei dizer porquê. Nenhum dos homens mortais sabia Que tínhamos, nem onde escondíamos. E salve Dou-te abraço igual de mãe. Príncipe E onde deves buscar tua mãe? Primeiro se uma Délfia te engendrou e expôs neste templo por ser moça, depois, se alguma grega. Tudo tens De nós e de febo partícipe da sorte. Ion P.U. P.U. Dos olhos verto úmido pranto ao pensar no momento em que minha mãe das secretas núpcias me deu em segredo e não susteve ao seio, mas irrepreensível tive a vida de servente na casa do Deus. O dado por Deus é bom, mas por nome é grave. Quando devia estar nos braços de minha mãe e ter esse prazer da vida, fui privado do alimento de minha mãe. Mísera também a mãe que a mesma dor padeceu, ao perder os prazeres do filho. Agora recebo este berço e farei oferta a Deus para não achar o que não quero. Se me acontece a mãe ser uma escrava, achar a mãe é pior que manter silêncio. O febo, ofereço este berço a teu templo. Mas o que sofro? Luto contra o desejo, do Deus que me salvou sinais da mãe? Isto deve ser aberto, e deve ser ousado. Não ultrapassaria nunca a sina da sorte. O fitas consagradas, o que me ocultais? Ó laços, com que os meus se guardam. Olha a cobertura deste berço redondo como não envelheceu, por ato divino. Não há bolor no cesto, e longo tempo se passou desde este entesouramento. Creuza, que a aparição do inesperado eu vejo. Ion, cala-te. Antes ainda me foste dor. Creuza, não me calo, não me aconselhes tu. Vejo o cesto em que te expus um dia, o filho, quando ainda recém-nascido, na gruta de Cécrops sob compridas. Deixarei o altar, ainda que eu morra. Ion, prendeia. Possessa de Deus deixou, o altar às estátuas. Ataí-lhe as mãos. Creuza, mataí. Não cesseis, porque resistirei. Nisto, em ti nos escondidos dentro. Ion, não é terrível. Por dolo me faz refém. Creuza, não, mas caro descobres teus caros. Ion, eu, teu caro. E oculta me matavas. Creuza, filho, seus pais isto é o mais caro. Ion, cessa de urdir ardis. Eu te pegarei. Creuza, posso eu atingir o que viso, o filho? Ion, este cesto está vazio ou recobre algo? Creuza, tuas vestes, com que te expus um dia. Ion, e o nome delas dirás antes de vê-las? Creuza, se não disser, submeto-me à morte. Ion, diz. A tua ousadia tem algo terrível. Creuza, vejo o tecido que tece na mocidade. Ion, como é? Há muitos tecidos de moça. Creuza, imperfeito, como exercício de tecer. Ion, que figura? Não me logres assim. Creuza, gorgo na tecida no meio do manto. Ion, ó Zeus, que destino me persegue? Creuza, é orlada de serpentes como a égide. Ion, olha. Que tecido dito divino descobrimos. Creuza, o antigo a mocidade de meus teares. Ion, há algo mais ou só isso é boa sorte? Creuza, duas serpentes rutilando áurea boca, dom de Atena, com as quais diz criar filhos, imitações do prístino erictônio. Ion, que uso tem, diz-me, o áureadorno. Creuza, servir de colar a recém-nascido, filho. Ion, há dentro isso, quero saber o terceiro. Creuza, eu te cingi então com a coroa de oliva, o outeiro de Atena primeiro a produziu, ela, se está viva, nunca perde o verdor e verdeja, nascida de oliva sem mescla. Ion, ó mãe caríssima, contente por te ver, estou caído ante as tuas faces contentes. Creuza, o filho, ó luz superior ao sol para a mãe, o Deus há de perdoar, tenho-te em mãos, inesperada descoberta, que parecia morar, nos ínferos sob o chão da terra com Perséfone. Ion, ó minha mãe caríssima, em tuas mãos o que morreu e que não morreu apareço. Creuza, ioiô, amplo fulgor brilhante. Que palavra dizer, falar? Donde, me veio inopinado prazer? Donde recebemos alegria? Ion, tinha comigo que acontecesse tudo, mãe, antes que o fato de eu ser teu. Creuza, tremo ainda de pavor. Ion, de não ter, se me tens. Creuza, esperanças, perdias longe. Iu, ió, mulher, donde meu filho, recebeste nos braços? Com quem veio a casa de Loxias? Ion, isso é divino. Mas de bom nome, venha-nos a sorte antes tão difícil. Creuza, filho, não sem pranto foi teu parto e com as teu fim das mãos da mãe. Mas agora respiro junto a tuas faces ao fruir os mais venturosos prazeres. Ion, ao dizeres o meu, comunicas o teu. Creuza, não mais somos sem cria nem filho. A casa festeja, a terra tem seus reis, Erecteu rejuvenesce. O terrigeno lar não mais vê a noite e recobra visão com raios de sol. Ion, mãe, presente o pai também participe comigo deste prazer que eu vos dei. Creuza, o filho, que dizes? Como, como me refutas? Ion, que dizes? Creuza, és de Alhures, de Alhures. Ion, ó mãe, Tua virgindade me gerou espúrio. Creuza, nem sob tochas nem com danças o meu e meneu, filho, gerou o teu crânio. Ion, ai, ai. Mal nato nasci, ó mãe. Donde? Creuza, saiba górgona. Ion, que dizes aí? Creuza, que em meus mirantes, na colina o leícola tem, trono. Ion, tortas falas, não claras. Creuza, perto da pedra dos roussinóis, com Febo. Ion, que dizes de Febo? Creuza, em secretas nupcias me detei. Ion, diz. Um bem de boa sorte dirás. Creuza, no décimo círculo da lua medida com secreta dor te pari pra Febo. Ion, ó caríssima fala, se verdadeira. Creuza, Virgínia esperante a mãe faixas, envolventes a tente e estas, corridas de minha lançadeira. Não te nutri com leite ao seio almo de mãe, nem dei banhos, mas em gruta e arma, massacre, e banquete de bicos das aves, foste lançado à casa de Hades. Ion, ó mãe, terrível ousadia. Creuza, o filho, tomada de pavor perdi tua vida. Matei-te quata. Ion, por mim ilícito, sérias morta. Creuza, e o, ió. Terríveis foram então as sortes, terríveis ainda são estas. De lá giramos. Para cá com as sortes difíceis e com as aliás boas sortes, mudam-se ventos. Que durem. Antes houve mal demais. Agora leve a brisa além de males, filho. Coro, nenhum homem não creia nunca nada perante a presente sorte ser inesperado. Ion, ó mudadora de miríades de mortais, ora dificuldade, ora aliás prosperidade. Sorte, porque padrão de vida viemos a matar a mãe e a padecer ignomíneas. P.U. Ora, nos brilhantes amplexos do sol, tudo isto se pode conhecer cada dia. Mãe, nossa descoberta te descobrimos, e esta origem me parece irrepreensível. O mais quero dizer somente para ti. Vem aqui. Quero aos ouvidos dizer, as falas e cobrir com trevas os atos. Vê, mãe, não vacilaste em distúrbio que virgens têm nas ocultas no psícito depois atribuís ao Deus a causa e tentando afastar de mim vexame dizes gerar-me febo, não do Deus. Creuza, por a pena no carro escudeira, vitória de Zeus contra a terrígenos. Juro, filho, não tens pai mortal, mas o que te criou, o rei Loxes. Ion, como deu seu filho a outro pai e diz que sou nascido de chuto? Creuza, nato, não, mas sendo o seu mesmo faz dom de ti, e caro ao seu caro daria o seu filho ao dono da casa. Ion, Deus diz verdade ou vaticínio vão? Mãe, com razão o espírito me turva. Creuza, ouve o que agora me ocorreu, filho. Para teu benefício Loxes te instala em nobre casa, e sendo dito do Deus não terias jamais a herdade da casa nem o nome do pai. Como ocultaria? Eu suas nupcias e oculta te mataria. Ele te valendo te atribui a outro pai. Ion, não tão facilmente prossigo com isso, mas entrarei em casa e indagarei Febo, se sou filho de pai mortal ou de Loxes. Ela. Qual dos deuses acima da casa sacrificatória mostra o rosto ao sol? Fujamos, mãe. Não vejamos numes, se não nos for oportuna essa visão. Atena, não fujais. Não me eviteis inimiga, mas sou benévola aqui em Atenas. Aqui vim eu, epônimo de tua terra, Pallas, expedida da parte de Apolo, que estimou não vir à vossa vista, não intervenha invectiva de antes, e envia-nos a dizer-vos as palavras de que ela te gerou do pai Apolo, e doa a quem doou, não teus pais, mas para te dar nobilíssima casa. Ao abrir-se esse fato denunciado, temeu que morras por ato da mãe, ou amates, e resgatou com artes. Se mantivesse em silêncio, o rei em Atenas faria que a conhecesses e ela-te como filho seu e de Febo. Mas ao fim dar fato e fala do Deus por quais jungi carro, ouvi-vos ambos. Vai com o filho ao solo de Cécrups, Creuza, e coloca-o no trono real, pois nascido da prole de Erecteu, é justo que reine em minha terra, inclito na Grécia. Os filhos dele, serão quatro natos de única raiz, os epônimos da terra e das tribos do chão residentes em meu mirante. Geleon será primeiro, e em seguida segundo e terceiro filhos epônimos Kovacs de Opletes e Argades, e Egícores, de minha égide, farão uma tribo, e seus filhos no assinalado tempo colonizarão urbes em ilhas Cíclades, e costas continentais, o que reforça meu solo, e terão ambas as margens dos dois continentes, terras da Ásia e da Europa, e graças a este nome nomeados Iônios obterão a glória. Tendes Xôto e tu família comum, Doro, donde será emeada a urbidória na terra de Pelops, e segundo, Aqueu, que será rei da litorânea terra perto de Rio, e Sina será que o povo tenha nome epônimo seu. Bem Apolo tudo dispôs, primeiro, e Lesate fez parir, Rignaros os seus, e quando Gerast expus este filho enfaixado, instou Hermes a tomar, nos braços e trazer para cá o filho, criou e não deixou expirar a vida. Agora calhe o filho ter nascido de ti, para a crença manter suave e chuto, e vas aliás com teus bens, mulher, e salve. Depois de alívio de males anúncio-vos a sorte de bom nome. Iôn, o Palas filha de Zeus máximo, não recebi incrédulo tuas palavras e creio que sou filho de Lóxias e dela. Isso antes não era incrível. Creuza, ouve-me. Sem louvar antes, louvo Febo, por me devolver filho de que descuidou. Estas vistosas portas e oráculo do Deus antes me eram hostis, agora tenho prazer em tocar ao Dravas e interpilar as portas. Atena, aprovo que louves o Deus por mudares. Tarda Deus, mas afinal não é sem força. Creuza, filho, vamos para casa. Atena, ide, irer junto. Iôn, a guarda é digna de nós. Creuza, Icarahurbe. Atena, tenho trono prístino. Iôn, tenho digna posse. Coro, salve, Apolo, filho de Zeus e Leto. Quem, tem males em casa, honra e não me seja forte. Os honestos por fim obtêm dignas sortes, e os maus, quais são, nunca estariam bem. restariam 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 bem.